Invento, não ainda mais outono A somada que bate no peito Poeta, estreito, calça e tomo A terra, a própria queda, é incrível Poeta, não ainda mais outono A somada que bate no meu peito Poeta, é forte, eu sou Deus O seu é, o seu é, o seu é Despoio, a morrer, me abandona O seu é, o seu é A que eu, não respeito A cuidar, é forte, eu sou Deus O crescer, o tempo e o perfeito Um pouco de bem, mas pouco de vagar A vida é final, o meu lugar O sol é que agora eu quiser Não deixo ficar, não pode ser Peço mesas ao sol, ao céu, ao mar Pois com ele também é com o seu É final, é final, o meu lugar É final, é final, o meu lugar